Então, eu tô aqui com uma pessoa que tem um nome muito inspirador, nossa presidenta da Almespa, Vitória, pra gente conversar um pouquinho no Andando por Porto Alegre hoje sobre o movimento estudantil, sobre a entidade municipal que representa os estudantes secundaristas determinados aqui da cidade. A gente gosta de gente determinada, né Vitória? Sim. Gostamos, gente, determinadas? Pessoas, homens e mulheres determinadas. Eu sempre quando eu era... Vamos sentar um pouquinho aqui? Quando eu era estudante, eu passava por aqui e sempre ficava viajando em todas as histórias que essa sede tem. Quer falar um pouco sobre isso pra gente? Fala pra mim como é que é isso, eu ia ficar muito emocionada. É, é uma responsabilidade muito grande, assim, pra esse dia Almespa e saber o peso que ela tem pra história de Porto Alegre, pra história do país, mas a gente também sabe que aqui nessa sede a gente carrega muita história e muita responsabilidade, inclusive quando a gente visita a escola, a gente chega lá com as camisetas da Almespa e as diretoras... Inclusive ontem, assim, eu tava numa escola e uma diretora se emocionou por ver a Almespa lá, por contar que a irmã dela já fez parte da Almespa há muito tempo atrás. Quantos anos tem Almespa? Pra quem não conhece, assim, né? Quem não é aqui da cidade, quem vai ver uma entidade estudantil. Conta um pouquinho da história pra galera. Almespa, ela tem 64 anos e ela é uma entidade que há muito tempo vem se organizando, que na ditadura militar foi fechada e que a gente consegue manter ela viva, né, através da luta dos estudantes. Inclusive, ultimamente, a gente vem se organizando muito em defesa dos direitos, dos ataques do Governo Federal, Municipal, Estadual. E, assim, eu me lembro de algumas, assim, na história, acho que umas três? É, eu sou a quarta presidente da Almespa. Ah, também! Minha cabeça é boa pra história do momento da Antil. É, eu sou a quarta presidente da Almespa, que também é uma responsabilidade, assim, eu acho que ser mulher e ser presidente de uma entidade, às vezes, é um desafio, é muito difícil. Eu vejo isso por questões, às vezes, em reuniões, às vezes, com direções, até com próprios estudantes, mas que eu acho que também serve pra que incentive outras meninas, assim. É a primeira vez que a gente tiver na Almespa, por exemplo, tem tanta mulher. Eu acho que isso é reflexo, assim, de ser uma presidente mulher. Quantos anos tem, Vitória? Eu tenho 19. Então, quando a gente pensa na escola, né, no mundo da educação, a escola tem três principais atores, assim, né? Os educadores, o pessoal que trabalha na escola, os trabalhadores da educação em geral, e os estudantes. E eu sempre me indignei, assim, quando eu fazia o movimento estudantil, que, claro, agora, os gestores conservadores, eles não escutam os professores, não escutam os trabalhadores, mas os estudantes nunca foram ouvidos pra... Ou pouquíssimas vezes foram ouvidos pra elaborar políticas de educação. E a escola, cada vez, é mais distante da galera, né? E aí, eu queria que te ouvi um pouco sobre isso, porque, imagina, eu tenho 20 anos a mais que tu, quase. Eu tenho 38. E quando eu olhava pra escola, no meu tempo, já faz 20 anos, meu Deus do céu, que eu saí da escola, a escola era igual a dos meus pais. quadro, professor, mesmo uma escola equipada, uma escola de elite, digamos assim, né? Uma escola não pública, porque no Brasil, as escolas particulares, em tese, não falta professor, não falta comida na mesa do estudante, não falta dinheiro pro ônibus. Mas, que espaço que a escola precisa ter pros estudantes? Depois a gente fala sobre o que falta do básico, mas que espaço precisa ter pra ter uma nova escola, uma escola que acolhe essa galera nova? É, o que a gente acha é que hoje a escola deixou de ser atrativa, né? Hoje a gente percebe que a diventude não tem vontade de ir pra escola, de estudar, e é algo que a gente tenta mudar muito. E o nosso papel do movimento espetivo é tentar mudar isso através dos grêmios, a gente tenta fazer com que os grêmios organizem debates, organizem campeonatos esportivos, pra que aquilo se torne mais atrativo, assim. Mas a gente sabe que são N coisas que interferem, inclusive o Julinho, que é a maior escola aqui de Porto Alegre, né? Foi lançada uma pesquisa feita por uma supervisora, que os estudantes, a maioria dos estudantes que abandonaram a escola foi pelo preço da passagem. Então, às vezes, a gente cria um esforço de que não depende só da gente, mas a gente sabe que a gente constrói um trabalho pra que a escola se torne mais atrativa, mas que às vezes não acontece, assim. E é bem isso, tem escola, por exemplo, Parobé, que não tem refeitório, então, às vezes, os estudantes não têm onde comer, sabe? Então, acaba que ela deixa de ser um lugar confortável pro estudante, tá? Eu ia falar isso contigo, né? O pessoal, a turma que tá no governo agora, no nosso caso, nos governos, em todos os governos, eles falam muito nessa ideia, abordam, tratam sempre a educação com essa ideia de ranking, né? Então, que os alunos no Brasil não aprendem, os alunos... Isso é feio, hein? Os alunos no Brasil não aprendem, os alunos no Brasil não... Sabe matemática, não sabe português. E quando a gente olha quem é esse aluno, né? Qual é o olhar? O que a gente deposita sobre ele? Como é que ele chega na escola? Se ele pega o transporte, como é que é esse transporte, qual é a situação dele? Quer dizer, trata-se igual pessoas em condições socioeconômicas absolutamente diferentes. E aí, isso que eu queria te perguntar, qual a situação da juventude de Porto Alegre hoje, né? A gente tem o tema do meio passe, né? Pode passar, fica à vontade. Claro, claro, fica à vontade. Das políticas restritivas de meio passe, né? Das políticas restritivas que ficam mesmo, apesar da gente ter essa tradição no movimento secundarista mais forte, ela também atende os estudantes de ensino fundamental, né? Sim, é. Então, das políticas que buscam restringir a alimentação em escola, né? É uma coisa super nacional isso. Teve o caso da ração, da farinhaça em São Paulo, né? Então, políticas que restringem a alimentação de estudantes, então, de não olhar a complexidade que a miséria impõe para a aprendizagem, né? É, para a gente, assim, hoje a educação, a gente coloca isso muito nas mobilizações, né? Ela é trazada como uma mercadoria, assim, a gente tem isso como um problema, mas principalmente isso, a gente acha que hoje não dá para comparar, sabe, uma educação privada, não dá para comparar a educação pública. A gente tem esse tema do meio passe, que há dois anos o prefeito vem tentando tirar esse direito, que é histórico dos estudantes, e a gente percebe a importância do meio passe quando a gente entende que as maiores mobilizações dos últimos tempos não mesmo foram, porque essa pauta está em jogo, sabe? E a gente acha que é justamente isso, assim, o governo, ele não leva como prioridade a educação, ele não leva a sério os estudantes, e a gente tenta fazer com que isso mude, assim, então a gente tem a questão do meio passe, no governo estadual tem o fechamento das escolas, tem as informações, e a gente também acha que a educação não pode ser tratada através de dados, sabe? Eu não posso simplesmente dizer que, ó, essa escola tem um, sei lá, laboratório de informática, então tudo bem, sabe? A gente acha que também não é bem assim. Vamos entrar na sua escola? Então, agora a gente está saindo da sede da Almespa e indo até o Paro-Bé. O que faz o Paro-Bé, Vitória? O Paro-Bé eu estudei no meu ensino médio lá, e foi uma escola, inclusive, que foi muito importante, assim, para mim, foi onde a primeira escola pública que eu estudei, é uma escola muito grande de ensino técnico. O que que tu fez? O técnico de quê? Não, lá eu só cursei o ensino médio. Ah, tu fez o médio, agora eu faço profissionalizante. E agora eu faço curso profissionalizante, que não é no Paro-Bé. Ah, entendi. Então, ah, tu já saiu de lá, entendi. É, já saí, já saí. Você vai ter um profissionalizante. Sim. E aí, como que foi quando tu saiu, que tu estudou numa escola privada, o Fundamental, e aí tu entrou no Paro-Bé, que é uma mega escola, né? A Paro-Bé é uma escola super... Fala um pouquinho, eu ia explicar quem é a Paro-Bé, mas é melhor tu explicar para a galera que não é de Porto, como é que... Sim. É, o Paro-Bé é a maior escola técnica aqui da cidade, a maior escola pública também da cidade. É uma escola que tem ensino médio e tem cinco cursos técnicos, né? E foi bem isso, saí de uma escola particular, que era pequena até, e aí eu entrei no Paro-Bé e eu lembro que eu já era militante, eu já estava na Umespa, e o Paro-Bé, assim, foi um baque, assim, para mim, porque eu lembro que a primeira coisa, eu cheguei no Paro-Bé e eu descobri que não tinha xerox, assim, na escola, sabe? E eu achava aquilo um absurdo, eu lembro que eu comentava com as pessoas... As coisas da vida cotidiana, né? É. O cotidiano é importante na nossa militância, né? Justamente. Na percepção da desigualdade. Sim, na escola particular, assim, eu tinha merenda, e eu lembro que eu cheguei no Paro-Bé e não tinha refeitório, que os estudantes, eles pegavam a merenda por uma janela bem pequena, assim, ou que não tinha. E aí, aquilo tudo era, sabe? É um negócio, assim, que era outra realidade para mim, que era muito estranho. E aí, lá no Paro-Bé, eu fui até aprendendo, eu acho, até ser mais coletiva, aprendendo, sabe, a como era de verdade, a realidade das coisas. Foi um colégio bem importante, assim, para mim. E aí, tu foi... Lá tu participou do Grêmio? É, lá eu fui presidente do Grêmio por dois anos, que foi uma outra experiência também, para mim, assim, muito boa, porque o Paro-Bé, a gente conseguiu fazer com que virasse uma escola de referência, as maiores mobilizações, o Paro-Bé sediava, sempre saia aqui da frente da escola. Eu aproveitei isso. É. Mas a gente tem 19 agora, eu me lembro de ti sempre... É, eu com 16 anos, eu já estava sumindo. E o Paro-Bé é uma escola que, para mim, ser presidente do Grêmio também foi muito bom, porque o Paro-Bé é uma escola que majoritariamente é composta por homens, né? Por cursos técnicos. Tradição também, né? É. E aí, eu lembro que eu e tinha mais a tesoureira do Grêmio, a vice-presidente, éramos todas mulheres, né? E aquilo era muito difícil, assim, para a gente entrar numa sala de aula, mas que quando a gente fez, que inclusive a gente conseguiu se combater aquilo, né? E no Paro-Bé, a nova geração do feminismo. É, isso aí é perguntado. É exatamente dessa geração de meninas, né? De gurias, a gente falaria aqui, mas de mulheres jovens que vivem esse boom do movimento feminista, né? A gente sempre fala, não só as mulheres estão inventando o feminismo, porque o feminismo é algo muito antigo, que atravessa a história da luta das mulheres comunistas, por exemplo, como nós. Mas existe, sim, um negócio muito diferente, que é uma geração de mulheres muito novas que vão massivamente, se dizem, se reconhecem. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre como que tu enxerga, né? Essa coisa dessas, essa nova, que não é uma nova onda, porque as causas, elas são talvez as mesmas, mas esse novo momento do feminismo para a tua geração. É, eu acho que o feminismo, ele se faz muito presente, assim. Eu acho que tu chega numa escola pública e tu vê as meninas se afirmando feministas, sabe? Sem ter medo ou vergonha. E, inclusive, querendo debater isso com os meninos. Eu acho que a gente vive uma fase... Inclusive, isso vem crescendo muito. Quando eu comecei a militar na Umespa, não era tão forte quanto agora, sabe? Então, tu vê isso que, com o passar dos anos, as meninas, elas conseguem se afirmar mais, colocar mais como feministas e levar isso para os meninos, assim, de convencer de que a luta feminista é uma luta válida, né? E em várias causas, né? Que tem relação com a luta mais política, com a questão econômica, com a questão da maternidade para as meninas novas, né? É, bem isso. A gente consegue ver que, justamente isso, assim, a gente tem várias meninas que engravidam na adolescência e que conseguem levar isso com uma naturalidade e debater isso com as pessoas, né? Eu acho que o feminismo, ele está revolucionando, assim, e está fazendo com que as meninas consigam se afirmar mais como meninas, sabe? E essa galera que fala que o feminismo é despolitizado, o que você tem para dizer para eles? Eu acho que eles não conhecem o feminismo, né? Eu falei que é para te dizer que ele é despolitizado, é porque não sabe o que é o feminismo, é porque não consegue entender, e que, inclusive, a gente está disposta a explicar, se quiserem nos procurar. Se tu tivesse que pensar, assim, o que tu acha mais importante de todas as lutas que a Umespa toca, hoje em dia, pré-juventude, autoescola, autoescola, mas eu vou passar na frente da escola, eu gosto até hoje de passar na frente da escola. É, muito bom. Passa várias lembranças. É, né? A vida passa muito rápido, viu, Vitória? Elas vão ficando cada vez mais vivas, né, Fábio? As lembranças boas. Vai ficando, assim... Principalmente as boas. Vai parecendo uma peneira, assim, vai passando, assim, vai ficando só as coisas mais sólidas. Sim. E mesmo que é sólido, vire um velho, se desmancha no ar. É tão bom ouvir essas jovens feministas dizendo, não, se os meninos quiserem entender bem que a gente explica. É. É um orgulho. Mas eu tava te perguntando, a gente tá voltando pra sede da Umespa pra te empregar em casa, pra trabalhar, pra lutar pelos estudantes. Quando tu olha Porto Alegre e olha as lutas da Umespa, né, se tu fosse olhar pra essa juventude, vocês que representam não só os jovens, né, mas todos os estudantes fundamental e do médium da cidade, né, que fazem a luta do passe, das escolas, da manutenção de escolas abertas, da merenda. Qual é a principal luta, né, que que é mais a cara da Umespa nessa cidade tão desigual com governos que são tão marcados, assim, pela... Eu acho que a nossa principal luta é a educação pública, gratuita e de qualidade pra todo mundo, assim, porque se a gente for falar do meio passe, a gente luta, né, em defesa do meio passe pra conseguir ir pra escola, se a gente for falar sobre a merenda, porque a gente vê estudante dentro da escola tendo que comer. Então eu acho que a principal luta da Umespa é isso, é o que move, é o que faz com que a gente... E principalmente agora a gente também tá na luta em defesa da democracia, eu acho que é uma pauta que a Umespa leva muito agora pra dentro das escolas. A gente tá fazendo com que isso fique mais presente, assim, na vida dos estudantes, mas educação pública, gratuita e de qualidade, a gente quer que todo mundo possa estudar, A gente vê o Marquesan querendo tirar o meio passe ao mesmo tempo fechando as escolas de ensino médio e municipais, né, o Emílio Meio e o Liberato, então a gente vê que é um projeto anti-educação, né, anti-escola, anti-juventude, a gente vem denunciando isso também. É, é massa isso que tu diz, né, porque quando a gente fala nessas outras coisas, né, que é o passe, que é a merenda, que é o acesso à cultura, essa é a ideia de uma educação que garante o resultado que a elite exige e que ela não enxerga, né, quer dizer, não sai do livro, não sai só do livro, né, não sai só dessa relação aluno, sala de aula, professor, a nota em matemática que eles querem que a gente tenha igual da Suíça, né, sai do prato cheio, sai do transporte com dignidade, sai do salário do professor, por exemplo, sai da praça na frente da escola, né. Sim, é, a gente sente muito isso, porque às vezes as pessoas acham que tu ser estudante é tu entrar na sala de aula, tu fazer uma prova e tu ir embora, sabe, a gente tenta, inclusive, levar pra sociedade que as coisas vão pra além disso, né, que tu ser estudante... É o livro que lê. a cidade que tu vive, sabe, são os espaços que tu visita, a gente tenta colocar isso pra sociedade. Exatamente. Exatamente. É. Que massa, estamos chegando de volta. É, estamos chegando no mesmo. Ixi Maria, despedida agora. Estamos chegando no mesmo, o teu caminho de todos os dias. É, todos os dias esse caminho, viu isso? Todos os dias esse caminho pra lutar pelos estudantes. É. Massa, tá saudade do movimento estudantil também, viu? É, eu fico pensando quando eu sair do movimento estudantil. É, quando a gente sai, em geral, a gente não fica com saudade no início. Sim. O problema é... Quando a gente sai, assim, no início, a gente se sente aliviado. É mais tranquilo, é. Tira um pouco dessa responsabilidade. É, mas depois da saudade. Enfim. Né, Fábio? Eu só faz movimento estudantil desorganizado em Alegrete. Ah, sim. Não tinha entidade organizada. A Fábio nunca foi jovem, a Fábio sempre foi feminista, sempre foi adulta. Mas eu sempre fui feminista. Eu já fazia movimento feminista e tentava fazer a juventude entender o feminismo num momento que não tinha jovens feministas. Exatamente. Nós éramos umas seis no Brasil inteiro. A gente se conhecia assim, ah, fulana da Bahia. Ah, voltou de Goiás, pra lembrar dele. E aí, reproduzimos. Exatamente. Uma de Pernambuco. Isso mesmo. Sim. Foi massa. Foi. Que bom. Desembarcar na nossa presidenta, Fábio. Prazer te conhecer. Prazer também. Tudo de bom, sucesso aí. Obrigada. Vamos lá. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti